Tá vendo o exemplo disso? Você enfermo, você com doença, e aí você perdoa alguém, libera um perdão, você é perdoado, e aí aquela doença, ela some. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha que louco, como passe de mágica, some, simplesmente. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender, como Tiago 5,16 está dizendo, confessar os vossos pecados uns aos outros. Você confessa o seu pecado, quando você confessa, você se arrepende do pecado. Você não vai confessar um pecado que você não se arrepende. Por muito tempo, a Igreja Católica também trazia-se essa imagem de confessar com o padre e tal, você tinha que ter o lance da confissão. E por muito tempo, a Igreja Protestante e todas essas bandeiras denominacionais que fala do Protestantismo, que carrega como base o Protestantismo, não tinha essa vertente tão legal da Igreja Católica, que é a confissão de pecados. E por muito tempo, a Igreja Católica também trazia-se essa imagem de confessar com a Igreja Católica.